Meu aluno hoje trouxe uma dúvida com relação aos verbos que separam e os verbos que não separam, porque nessa lição que a gente entrou agora, eles começaram a se misturar. Ele não está mais sendo apresentado aos verbos separáveis, os trenbare verben, mas ele está mexendo agora com verbos separáveis, os trenbare verben, e outros verbos que parecem que são separáveis, mas não são trenbare verben. E aí, vem a pergunta, como que eu sei, como que eu tiro essa prova, se o verbo é separável ou não? Aí, eu preparei uma animação para ele, para mostrar direitinho como isso acontece. Então, dá uma olhada. Agora, então, eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem simplificada como que a gente sabe se o verbo é separável ou não, se ele é trenbar ou nicht trenbar. A gente tem, por exemplo, o verbo aufstehen. Para muitos, é óbvio que esse verbo separa, porque a gente já viu ele muitas vezes, ele é um verbo muito comum. Eu vou mostrar para vocês como que a gente acha e tem certeza de que esse verbo separa. Uma das maneiras mais fáceis para você não precisar ficar decorando todas as regras, se tem muitas regras, muitas exceções para isso, é você ir conferir lá no dicionário. Aqui, olha. Aufstehen está marcada, a sílaba tônica, no auf. Se a sílaba tônica está no prefixo e não no verbo, porque o verbo aqui é stehen. Auf é uma preposição. Se a sílaba tônica está no prefixo, isso quer dizer que o verbo é trenbar, que o verbo é separável. Então, para o verbo trenbar, para o verbo separável, a sílaba tônica está no prefixo. Isso quer dizer que você não pronuncia aufstehen, mas aufstehen. Aufstehen. A sílaba tônica está no prefixo. Se a gente mudar de verbo, pegar, por exemplo, aqui, o verstehen, aí já muda. A sílaba tônica está no verbo. Olha aqui. Stehen. Stehen. Estão vendo o tracinho aqui embaixo do E? Então, quando isso acontece, o verbo não é separável. A sílaba tônica é do verbo. Mas, quando você se depara com um verbo novo que você ainda não conhece, existem outras regras que podem te ajudar. Tem grupos de prefixos que não separam. Tem grupos de verbos que não levam prefixo que separam. E assim por diante. Eu vou deixar aqui um link de um blog e de um post onde isso está tudo bem explicadinho. Para vocês tirarem todas as dúvidas. Lá tem as exceções e as regras. Zum Beispiel. Ich stehe heute um sechs Uhr auf. Zum Beispiel. Ich verstehe nicht was du sagst. E o truque que vocês vão usar é o seguinte. A gente tem aqui a frase no presente. Ich stehe heute um sechs Uhr auf. Esse verbo que separa, quando ele vai para o perfect, ich bin heute um sechs Uhr aufgestanden. A gente precisa do G aqui, na frente do verbo. Afinal, é o stehen que é verbo. Auf não. Gestanden. Ah, então esse é um verbo que separa. Ich verstehe nicht was du sagst. No perfect fica, ich habe das nicht verstanden. Um verbo nicht trenbar, não recebe o G aqui. Olha a diferença. Verstanden aufgestanden. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você curtiu, não esquece de dar uma curtidinha aqui. se serve para mais alguém, compartilha. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber as notificações. Bis zum nächsten Video. Tschüss!